44 mil pagantes, muitos deles com os olhos do campo, mas os ouvidos atentos ao que acontecia com os concorrentes do São Paulo. O São Paulo tem que se preocupar mesmo é com o Atlético. Baiano acerta a trave. Mais sorte tem Adriano. Na cobrança de uma falta ele também acerta a trave. Mas a bola bate e entra. Um golaço, 1 a 0. Cacá rouba a bola de Guilherme lá na defesa e parte em velocidade. Toca para a França e se posiciona para receber na frente. Invadir a área, 2 a 0. Cacá é substituído por Júlio Batista. O torcedor São Paulino não gosta e vai ao técnico Nelsinho. A vingança vem rapidamente. Na segunda vez que pega na bola, Júlio Batista faz um golaço. São Paulo, sétimo colocado, 3. Atlético, quarto colocado, 0. Depois do jogo, os São Paulinos ainda demoraram quase 10 minutos para descobrir que o adversário da próxima fase será o Atlético Paranaense. Eu acho que a equipe quer ser campeã, não tem que escolher o adversário. E a equipe do São Paulo só tem que manter o equilíbrio agora na próxima partida. Obrigado. Obrigado.